Música Nos ensinamentos de Cristo, encontramos preciosas verdades Que nos levam a uma vida de vitória O programa Encontro com a Palavra Tenho o prazer de apresentar a série Valores de Cristo Acompanhe mais este programa E saiba que você também pode viver os valores de Cristo Com vocês agora, Pastor Edson Bruno Música Música Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostos Os fariseus se reuniram Um deles perito na lei o pôs à prova com essa pergunta Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus Ame o Senhor o seu Deus e todo o seu coração De toda a sua alma e de todo o seu entendimento Este é o primeiro e maior mandamento E o segundo é semelhante a ele Ame o seu próximo como a si mesmo Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas Estamos estudando o sistema de valores de Jesus Cristo E hoje falaremos sobre o valor que Cristo deu ao amor O texto que acabamos de ler é mais um exemplo De como Jesus valorizou o amor Já falamos que Jesus mostrou que valorizava o amor Através do seu próprio exemplo Mas não foi apenas através do seu exemplo Que o ensino de Jesus valorizou o amor A lei de Moisés possui cerca de 500 mandamentos E no tempo de Jesus existiam outras centenas de mandamentos Que os judeus criaram a partir da lei de Moisés Todos compilados no Talmud Um dos doutores da lei aproximou-se de Jesus Conhecedor destas leis todas E lhe fez uma pergunta Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus foi direto ao responder Ame o Senhor, o seu Deus De todo o seu coração, de toda a sua alma E de todo o seu entendimento Esse é o primeiro e maior mandamento E o segundo é semelhante a ele Ame o seu próximo como a si mesmo Jesus continuou fazendo um comentário Desses dois mandamentos Dependem toda a lei e os profetas Em outras palavras Jesus resumiu toda a lei e os profetas E todo o Velho Testamento nesses dois mandamentos Ame a Deus e ame ao seu próximo Como a você mesmo Os dez mandamentos são um resumo Das centenas de mandamentos Dividido em duas tábuas Na primeira estavam quatro mandamentos Referentes ao relacionamento com Deus E na segunda seis mandamentos Referentes ao relacionamento com o homem O homem com o homem O relacionamento do homem com o homem Jesus resumiu os mandamentos Da primeira tábua com Ame o Senhor, o seu Deus De todo o seu coração, de toda a sua alma E de todo o seu entendimento E resumiu os mandamentos Da segunda tábua com Ame o seu próximo como a si mesmo Jesus está dizendo com esta passagem Que o amor cumpre toda a lei O amor em outras palavras Sintetiza todos os mandamentos Do Velho Testamento Isso dá ao amor um valor tremendo Este foi o ensino de Jesus Que o apóstolo Paulo Interpretou da seguinte maneira O amor não pratica o mal Contra o próximo Portanto, o amor é o cumprimento Da lei O amor cumpre a lei Que governa o relacionamento Que temos com o próximo E é claro, o mesmo se refere Ao nosso relacionamento com Deus Jesus afirmou Quem tem os meus mandamentos E lhes obedece Este é o que me ama Aquele que me ama Será amado por meu Pai E eu também o amarei E me revelarei a ele Relembrando o sermão da montanha Jesus também disse em Mateus capítulo 5 Não pensem que eu vim abolir a lei Ou os profetas Não vim abolir, mas cumprir O que Jesus quis dizer com este texto Jesus deu um alto valor para o amor E quando você entende o valor que ele deu Também entende como ele cumpriu a lei Em Marcos capítulo 2 Encontramos mais um exemplo Do tremendo valor que Jesus deu ao amor Mostrando que o amor É a essência, o princípio E a chave do cumprimento da lei Certo sábado Jesus estava passando pelas lavouras de cereal Enquanto caminhavam Seus discípulos Começaram a recolher espigas Os fariseus lhe perguntaram Olha, por que eles estão fazendo O que não é permitido fazer no sábado? Ele respondeu Vocês nunca leram o que fez Davi Quando ele e seus companheiros Estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar Davi entrou na casa de Deus E comeu os pães da presença Apenas ao sacerdote Será permitido comer E o deu também aos seus companheiros Então lhes disse O sábado foi feito por causa do homem E não o homem por causa do sábado A diferença da maneira como Jesus interparitava A lei de Deus A lei do Velho Testamento E como os fariseus e escribas interpretavam Pode ser explicada da seguinte maneira Jesus só aplica a lei de Deus Na vida do povo Depois de passá-la Pelo prisma do amor dele Esta visão de Jesus Foi assim interpretada pelo apóstolo Paulo Ele nos capacitou Para sermos ministros De uma nova aliança Não na letra Não da letra Mas do Espírito Pois a letra mata Mas o Espírito vive e fica Jesus nunca perdeu a visão De que a lei de Deus Para o homem Partiu do amor de Deus Pelo homem Foi isso que Jesus quis dizer Quando afirmou Que o sábado Foi feito por causa do homem E não o homem Por causa do sábado Deus não criou a lei E depois criou o homem Para que ele se encaixasse na lei Deus criou o homem E depois criou a lei Porque viu que A melhor coisa para o homem fazer Era obedecer a lei E isso seria bom para ele Deus deu a lei para o homem Por causa do amor Que tem por ele Acontece que os escribas E fariseus Perderam esta visão E não queriam passar A lei de Deus Pelo prisma do amor de Deus Eles se revoltaram Quando viam que a lei Não estava sendo cumprida O texto que lemos Ilustra bem isso Jesus citou o exemplo De Davi Quando estava a faminto Fugindo com seus homens Davi sabia Que havia um templo Naquela cidade E que nele haveria pão Sobre a mesa da presença Mas ninguém podia comer Daquele pão Só o sacerdote Só que Davi estava com fome A mesa da presença Era uma versão Do Velho Testamento Da oração que Jesus Ensinou no Novo Testamento Dá-nos hoje O pão nosso de cada dia Aquela mesa E seus pães Deveriam lembrar ao povo Como Deus os alimentou De maneira sobrenatural Quando estavam andando No deserto Essa ilustração Nos ensina que Deus Pode ser a fonte Do nosso pão diário Esse foi o propósito Da mesa da presença Mas para os fariseus Davi podia morrer De fome junto com seus homens E jamais pegar Dos pães da presença Porque a lei afirma Que só os sacerdotes Poderiam comê-lo Em outras palavras O propósito Daquela lei Referente ao pão da presença Era dizer Que Deus é poderoso Para lhe dar O seu pão de cada dia Os fariseus Tinham a lei Inscrita em suas mentes E usavam Esta figura Da provisão de Deus Esta simbologia Da provisão diária De Deus Para impedir Que uma pessoa faminta Se alimentasse Daquele pão Esse é apenas Um dos exemplos Do que os fariseus Faziam com toda A lei de Deus Eles perderam A perspectiva De toda a lei De toda a lei Que foi criada Por Deus Por amor ao homem Para cuidar Do bem-estar do homem É por isso Que quando Jesus Ia curar alguém No dia de sábado Costumava fazer A pergunta É permitido curar No sábado E depois ele Acabava curando Mesmo que fosse sábado É fácil ser dirigido Pela lei E perder a visão De que Ela foi dada por Deus Por causa do seu amor Pelo homem Por isso Se entendermos O propósito da lei Entenderemos que O amor de Deus Cumpre a lei Quando Jesus disse Desses dois mandamentos Dependem toda a lei Os profetas Ele estava falando Que o amor Cumpre a lei Por isso Simplesmente Ame a Deus Com todo o seu ser E ao seu próximo Como a si mesmo E você terá cumprido A lei No capítulo 22 Em Mateus Jesus afirmou Que estes dois mandamentos Sintetizam Todo o significado Da lei Em outro texto De Mateus Capítulo 5 Dos versículos 17 A 20 Jesus falou Como ele cumpriria A lei Jesus disse Que todo aquele Que realmente entender O seu ensino Vai cumprir Cada um dos mandamentos Encontrados na lei Ao mesmo tempo Ele também falou Que todo aquele Que entender o propósito E o espírito da lei Também entenderá Que como o amor Que como o amor Cumpre a lei Esta é a verdade Jesus afirmou Que aquele que o segue Entende o seu ensino Será melhor cumpridor da lei Do que os fariseus E os mestres da lei A letra mata Mas o espírito Vive e fica Afirmou o apóstolo Paulo Jesus também pensava assim Deixe-me fazer uma pergunta Você é capaz De confessar O mesmo valor Que Jesus deu Ao amor Não apenas amando Pessoas individualmente Mas também amando As multidões Com todas as suas necessidades Imagine quantas necessidades Há no meio da multidão Quantas necessidades Há na multidão Que vive à sua volta Será que em nossos relacionamentos Damos ao amor O mesmo valor Que Jesus deu O amor de Jesus É incondicional Devemos ter em nossas mentes E corações O mesmo tipo de amor Descrito por Paulo Na primeira carta aos Coríntios Capítulo 13 Nesse capítulo O capítulo do amor Paulo dá A definição real e exata Do amor de Jesus Devemos valorizar o amor No nosso ensino Compreensão E teologia pessoal Porque do amor Depende toda a lei Será que quando você Aplica a lei de Deus Na vida das pessoas Você não faz isso Fazendo julgamentos E talvez sem amá-las Ou você passa a lei de Deus Pelo prisma do amor Dele Antes de aplicá-la aos outros É assim que você Confessa o valor Que Jesus Cristo Deu ao amor Ou seja Amando incondicionalmente Todas as pessoas Com quem você se relaciona Com a compreensão De que a lei Veio do coração De Deus Cheio de amor Pelo homem Antes de impor A lei de Deus Para alguém Faça você mesmo A seguinte pergunta Qual é o propósito Deste princípio Da lei Será que ao aplicar Esta lei Não estarei sendo Como fariseu Que deveria ser Saciado da fome Ao invés de ignorá-la Será que passei Este mandamento Pelo prisma Do amor de Deus Antes de Impolo Sabe Nós olhando Para a história Vemos muitas pessoas Que aprenderam A amar De verdade Temos muitos exemplos Você lembra De um missionário Chamado Hudson Taylor Que revolucionou A China Por exemplo Ele Foi para a China E começou a olhar A China Com o amor de Deus Pelo prisma do amor Na verdade De início Ele queria impor Algumas regras Mas depois um dia O Espírito Santo Falou com ele E disse Não é assim Não precisa impor Estas regras Seja como eles Aqui viva Vista-se como eles Mostre amor E então Ele começou A conquistar Chineses Para o amor De Jesus Cristo Através da sua Maneira de ser Ele passou a entender Pelo prisma Do amor Isso é algo Muito real E muito sério Que Deus nos ajude Que possamos também Ter o mesmo amor Atuando em nossa vida O amor de Jesus Pergunto para você Meu amigo Você confessa Que o amor Tem para você O mesmo valor Que tinha Para o Senhor Jesus Isto é algo Muito sério E a minha oração Nesse finalzinho De programa É Deus Faça com que cada ouvinte Possa ter E viver O teu amor Porque desta forma Vamos conquistar Muitos que estão No meio da multidão À nossa volta Estão carentes Famintos Deus abençoe você Meu ouvinte Até o próximo programa Que lição importantíssima Obrigado Pastor Edson Bruno Prezado ouvinte Coloque em prática O que você ouviu aqui Sem dúvida Sua vida será Grandemente abençoada Este é um estudo Escrito pelo Dr. Dick Woodward Na voz do Pastor Edson Bruno Escreva-nos E solicite o material Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra Aplausos